O caso Ana Clara. A cidade se emociona com a história da menina com hidrocefalia. E hoje ela foi atendida no Hospital da Criança. Maíra Guedes acompanhou. Nós estamos no Hospital da Criança, que é um hospital conveniado ao Sistema Único de Saúde, SUS, para acompanhar mais uma fase da história da Ana Clara. Essa criança que comoveu todo o Distrito Federal e deixou muita gente sensibilizada. Não só ela, como também a dona Nersina, a avó que cuida de Ana Clara. E hoje ela vai ter uma consulta aqui no Hospital da Criança com o pediatra neurocirurgião, que é o médico mais capacitado para lidar com esse tipo de situação. E a gente que vem acompanhando o caso desde o início não poderia ficar de fora demais essa etapa. Então, vem comigo. A dona Clara foi logo atendida. Nossa equipe não pôde acompanhar a consulta. Mas ao sair do consultório, a avó da menina estava numa felicidade só. Fui bem recebida aqui também. As pessoas muito legais para atender. A Clara está feliz então, né? Está, a Clara é toda feliz. Não tem... Ela acha que não tem nada difícil. Ela tudo é fácil. Igual eu. É nós duas. Mas com a solidariedade é fácil, né? É nós duas. E levar a vida em brincadeira. Parece. Esse sorriso no rosto não tem como desaparecer, né, dona Ney? Não. Tem que ser assim. A vida tem que ser... É. Muita fé, coragem e amor. Ana Clara tem hidrocefalia. Hidrocefalia é um acúmulo de água dentro da cabeça. Todos nós temos água na cabeça. Nós produzimos e absorvemos essa água continuamente. A maior causa das hidrocefaleses é a obstrução ou a passagem de água. Quer dizer, alguma coisa interfere com a circulação da água. Então, ela começa a acumular dentro da cabeça, como uma barragem, bloqueia um rio. Então, nós temos um bloqueio à passagem da água. Como no caso aqui, que nós estamos vendo nesse exame, que aparece água desenhada em branco. Então, o que tem em branco é água. Existe mais água do que o normal. A água deveria passar... Veja, o que está em sinal branco deveria passar por esse pequeno duto. E nós temos um bloqueio à circulação da água. Então, se tem esse bloqueio, continua produzindo água na parte de cima da cabeça. E essa água começa a comprimir o cérebro e vai dar compressão cerebral. Segundo o médico, para controlar o acúmulo de água, Ana Clara precisaria passar por uma cirurgia e colocar uma válvula na cabeça para retirar o líquido. Procedimento que foi feito há alguns meses em um hospital de Petrolina, Pernambuco, de onde vieram avó e neta. Infelizmente, a válvula é sujeita a dar complicações. Ela pode obstruir, funcionar demais, funcionar menos, e outras complicações podem devir. Então, quando se faz o implante da válvula na criança, é como se fosse um casamento. Até que a morte ou a aposentadoria do médico separe. Mas o segmento tem que ser realmente para o resto da vida. E sempre acompanhando. Sempre acompanhando, sempre vigiando. Eventualmente, fazendo novos exames de imagem. Além da hidrocefalia, Ana Clara tem má formação do cérebro. O problema prejudicou algumas partes do rosto da criança. Isso também será acompanhado pelos médicos. A dona Nercina está saindo agora aqui do hospital de apoio, depois de uma consulta com um médico especialista. Dona Nercina, mais tranquila depois de todo esse sufoco, quando chegou aqui em Brasília? Não tem nem comparação. Tão bom. Parece que nunca nem aconteceu nada ruim comigo. Passado sempre a gente tem que deixar mesmo. E esse foi esquecido mesmo. Que Deus abençoe. Amém. Tchau, Ana Clara. Tá com Deus. Boa sorte, viu, dona Nercina. Fica com Deus também. Você se acha. A dona Nercina agora está entrando na ambulância. Ambulância do GDF. Ela vai voltar para o hospital de Sobradinho, onde a Ana Clara está internada. E a partir de agora dá continuidade para esse tratamento, que com certeza vai dar certo. E ela vai acontecer de muito tempo não é uma作 Cerro Capulado. Ambulância do G- no carro de Co civil地方 não é uma entrega. E a partir de agora, foi umacz tijd bom para os péscos primeiros crescem lidtom descovidos revê separation. que também hookas com os péscos protection. E aí a partir de agora. E a partir de agora. desde agora. E aí O cara A CIDADE NO BRASIL